Você já deve ter ouvido inúmeras vezes sobre privacidade na internet, deve até ter feito uma redação sobre esse tema. Mas você entende mesmo o que está em jogo na coleta de dados pessoais na internet? Então vamos falar um pouquinho sobre alguns dados importantes para você citar numa possível redação. O escândalo envolvendo o governo dos Estados Unidos e o Facebook acirrou o debate entre os defensores da privacidade e aqueles que defendem a comodidade. Empresas dizem que não fornecem identidade de usuários para anunciantes. Você acredita nisso? Bom, a privacidade digital se tornou um tema recorrente no debate público, nos concursos públicos e durante a década de 2010 inteira. Em 2013, o ex-técnico da CIA, Edward Snowden, divulgou um esquema massivo de coleta de dados por parte do governo americano. Em 2018, um escândalo envolvendo o direcionamento de publicidade política manchou a reputação do Facebook, porque nós estamos acostumados a receber publicidade de mercadorias. Mas política? Bom, a preocupação popularizou o uso de formas de navegação anônima, dada a crescente preocupação de usuários que querem proteger as suas identidades e minimizar a coleta de seus dados pessoais. Para entender o que de fato está em jogo, eu preparei uma super aula para vocês, apresentando alguns trechos dos termos de serviços de quatro das maiores empresas de tecnologia do mundo. Eu estou falando do Facebook, que integra o Instagram, o Twitter, o Google e a Amazon. Bom, vamos falar do Facebook. Na política de uso de dados do Facebook, A plataforma firma, que é a coleta de dados de usuários, feita a partir de conteúdos publicados, comentários feitos, publicações compartilhadas e páginas curtidas, é usada para pesquisas de tecnologia de reconhecimento facial, desenvolvimento de produtos e aplicações comerciais. Então, lembrando, quando a gente fala sobre os termos de uso do Facebook, nós também estamos falando sobre o Instagram, tá? As aplicações comerciais envolvem sugestão de conteúdos, páginas com base na geolocalização do usuário e o direcionamento de publicidade personalizada. Inclusive, o Facebook afirma que não vende, que não fornece diretamente dados de usuários para terceiros, embora dados de milhões de usuários tenham sido coletados pela Cambridge Analytica, tá? A plataforma diz que a distribuição de anúncios personalizados é feita a partir de um direcionamento por parte dos anunciantes e o texto diz que, né, o texto do próprio Facebook diz que se encarrega de fazer essa distribuição. Bom, veja como é complicado tudo isso, porque os seus dados, então, estão aí, né, voando por aí naquelas pessoas que vão mandar anúncios para você depois. Vamos falar do Twitter, né, do Twitter. Então, a política de privacidade do Twitter deixa claro ao usuário que toda a ação feita dentro da plataforma, do login à publicação de mensagens, está, sim, gerando informações que são recebidas pela empresa. O texto afirma que a combinação dessas informações com outras fornecidas por anunciantes permite o direcionamento de publicidade personalizada para o usuário, além da sugestão de conteúdos recomendados. Então, você, no seu computador, deve receber constantemente essa sugestão de conteúdos recomendados. Super normal nos nossos dias. Bom, vamos falar do Google, né? O Google afirma que a coleta de dados de usuário é feita para fornecer serviços, corrigir erros e desenvolver novas tecnologias com base nos hábitos dos usuários. Além disso, a empresa afirma que os dados coletados também são usados para o direcionamento de publicidade personalizada e para a sugestão de conteúdos recomendados com base em hábitos de pesquisa. Então, se você está procurando um novo celular, o Google vai começar a te enviar esses anúncios falando sobre os vários modelos existentes no mercado. Bom, assim como o Twitter, né, o texto veta o direcionamento de publicidade com base em informações, sobre etnia, religião, orientação sexual e saúde. O direcionamento de publicidade não é baseado no usuário individualmente considerado. Então, não é você a estrela da vez, tá? Porque, segundo a empresa, o anunciante não tem conhecimento da identidade de quem acessa a plataforma, mas sim de uma ampla base de dados. Por exemplo, né, Cêncio? Para ficar melhor, para você entender melhor. Caso o usuário seja um homem que se interesse por videogames e que more no Paraná, a publicidade não vai ser individualmente direcionada para ele, mas sim para um grupo de homens moradores do Paraná interessados em videogames. Então, para o Google Assistente, o assistente de voz da empresa, né, do Google, os comandos dados pelo usuário são usados para o direcionamento de publicidade e de conteúdos recomendados, tá? Então, todas as regras que valem para o Google também vale para o YouTube, YouTube, Gmail, né? Então, o Gmail e o sistema operacional Android, né? Tô aqui super esforçando meu inglês aqui pra falar da forma correta. Bom, mas vamos lá. Amazon, né? Não sei se você já está usando a Amazon, mas ela só cresce. E a política de privacidade da Amazon diz que a empresa coleta dados pessoais em informações de navegação e geolocalização no seu site, bem como em outros serviços da qual ela é proprietária. A Amazon diz que as informações coletadas são criptografadas e que os anunciantes não conseguem identificar o usuário. Bom, eu não acredito nisso, mas enfim, né? Os dados são usados para direcionar ofertas e anúncios e compartilhados com prestadores de serviços terceirizados, como transportadoras e operadoras de cartão de crédito e com as empresas que cuidam do sistema de segurança da Amazon. No caso da Alexa, você já deve ter conhecido a Alexa? Você não conheceu a Alexa, gente? A Alexa é uma mocinha super atraente que fala o que você quer. Olha lá. A Alexa é o alto-falante inteligente da Amazon, tá? Que conta com o microfone embutido, os comandos de voz dados pelos usuários são criptografados e enviados aos servidores da empresa a fim de fazer com que o dispositivo tenha o maior entendimento do vocabulário e fonética dos usuários, tá? E também para fazer recomendações personalizadas, como, por exemplo, uma playlist que o seu dono gostaria de ouvir. Então, é tão fácil quando vem uma playlist com aquilo que você gostaria de ouvir, né? Bom, os comandos de voz dados para a Alexa podem ser revisados por funcionários da Amazon, mas não estarão ligados à identidade do usuário. Ou seja, a Alexa está ali para ajudar, para facilitar. Agora, a gente vai ver os dois lados da moeda, né? A privacidade versus a comunidade. Ah, perdão, a comodidade. Porque a coleta de dados pessoais na internet criou esse debate, né? Sobre quem, de fato, está em jogo. Então, eu vou te mostrar o argumento pró-privacidade. Que, de um lado, os usuários que se preocupam com a privacidade defendem a ideia de que não querem que suas vidas pessoais se tornem um produto nas mãos das grandes empresas. É, os seus dados são produtos. Então, cuidado na hora de passar os seus dados. Porque a privacidade é a raiz de todos os outros direitos. Quem falou isso foi o Eduardo Snowden, aquele ex-agente da CIA, que foi o responsável por revelar um esquema de vigilância dos Estados Unidos em 2013. Então, segundo ele, ter privacidade não é sobre esconder algo, tá? Muita gente fala assim, eu não tenho nada para esconder, pode usar os meus dados. Não é isso, não se trata disso. Porque privacidade se trata de proteger algo. E esse algo é quem você é. Então, a privacidade faz parte da nossa linguagem, dos conceitos bases da democracia e da nossa identidade. É por isso que nós usamos o termo propriedade privada. Porque sem privacidade, nada é realmente seu. argumentar que você não se importa com a privacidade por não ter nada a esconder é o mesmo que dizer que não se preocupa com a liberdade de expressão por não ter nada a dizer. Olha que forte essa análise do Eduardo Snowden. Bom, interessante também porque você não gosta, eu não gosto quando alguém mexe no meu celular. Você gosta disso? Isso seria uma invasão, só que sem você ver com os seus dados. Inclusive, Snowden afirma que empresas como o Facebook e o Google fizeram um pacto com o diabo e apesar dos termos de serviços dizerem o contrário, eles sim fornecem dados de usuários para agências governamentais sem nenhum tipo de autorização governamental. O James Loop, que é chefe de tecnologias da Casa, uma empresa que oferece soluções de segurança digital para criptomoedas, acredita que, além dos esquemas de vigilância em massa, fraudes, golpes e ações de terceiros mal intencionados também são fonte de preocupação. E segundo ele, o maior problema é que nós não sabemos o que vai se tornar um problema. Então, assim, a gente não sabe o que eles farão com os nossos dados. Ele fala isso para a revista Forbes. Ele diz, olha, você não sabe quem você pode irritar se for ativo nas redes sociais. não é possível entender completamente os processos mentais de todo mundo que está na internet e que pode ler ou ouvir algo que você tem a dizer e nem saber o que eles podem fazer com o resultado disso. Ou seja, vai que você desagrada alguém na internet, ele vai lá, busca os seus dados e acaba com a sua vida. Também, a revista Forbes, o Loop, relatou medidas que tomou para proteger a sua segurança que podem ser consideradas extremas. Por exemplo, ele nunca revelou o seu nome verdadeiro para os seus vizinhos e nem abre e-mails ou redes sociais enquanto está em casa para não atrelar seus dados digitais à geolocalização da sua residência. Bom, agora eu vou te mostrar qual é o argumento pró-comodidade. Quando você argumenta, quando você defende essa tese, você tem que falar que tem gente que acredite que o usuário comum não deveria se preocupar tanto com a privacidade digital dada a comodidade proporcionada por empresas e serviços de tecnologia como a capacidade de acionar um eletrodoméstico, aplicativos com comando de voz ou então fazer compras instantaneamente no celular. Existe uma empresa chamada Alerim que desenvolve soluções de segurança para outras companhias e a empresa afirma que trocar a privacidade por conforto não é uma ideia tão ruim assim. Você está fazendo uma boa troca. E segundo a empresa, eles já tiveram sim casos de roubo de identidade e fraudes, mas apesar disso, a experiência mais irritante que as pessoas têm por causa da falta da privacidade é receber anúncios de produtos que eles nunca procuraram. Então esse seria o pior dos males de uma forma geral. Então você fala assim, as pessoas reclamam porque vão receber anúncios de algo que eles não querem comprar e que nunca talvez precisem. Agora, os casos de fraudes não são significativos em relação aos milhões de pessoas que se aproveitam de toda a comodidade oferecida por essa revolução digital. A troca de segurança por conveniência é uma opção adotada por uma parcela significativa de usuários. Inclusive, em 2015, a Escola de Comunicação da Universidade de Pensilvânia nos Estados Unidos conduziu um questionário com mais de... com mil... perdão, com 1.506 adultos que vivem no estado de diferentes classes sociais e ascendências. 45% deles disseram que não há problema algum em uma loja online coletar dados de navegação para oferecer um serviço personalizado. É uma pesquisa de mercado. Então, receber serviços personalizados online para cada cliente receber o seu, isso é um ponto positivo e não deve ser como... serviço como um ponto negativo. E aí? o que você acha sobre isso? Você se sente inseguro com relação aos seus dados na internet? Ou você concorda com aqueles que falam eu não tenho nada a esconder, então pode usar os meus dados à vontade? Ou você é daqueles mais assim preocupados que também não abrem e-mails em casa, que só navegam na forma anônima, inclusive eu fui pesquisar algumas coisas sobre a forma anônima de navegação e o que eu descobri que infelizmente ela não é tão anônima assim e também nem é tão segura assim. Mas isso é assunto para um outro momento. Não se esquece de dar like na nossa aula e espero você na próxima aula. Beijo!